Pela Rádio Rio de Janeiro, iniciamos Nos Caminhos de Jesus, a visão espírita sobre a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Produção e apresentação, Paulo Guedes. Olá, ouvintes. Eu sou Paulo Guedes. Estamos dando início a mais um programa Nos Caminhos de Jesus. Hoje estaremos falando da passagem contida no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos 38 e 39. E os versículos dizem o seguinte. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, Mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu, Os fariseus, que não criam no Cristo, que duvidavam de tudo que ele fazia, que estavam usando da estratégia de desacreditar o Cristo, porque inicialmente eles começaram a dizer que tudo aquilo que Jesus fazia, os ditos milagres, as curas, eram mentiras. E aí, quando a população começou a enxergar isso, ver com seus próprios olhos, alegar que era mentira, não tinha mais como. E aí eles mudaram a estratégia. Começaram a dizer que Jesus curava em nome de Satanás. E aí a gente lembra, contextualizando, a cultura da época. O indivíduo que fosse curado pelas forças do mal perderia a pureza religiosa. E aí, se tornando um indivíduo impuro, não poderia mais estar no templo. E perdia a condição de filho de Israel, de indivíduo que estava lá comungando com o Deus único. E aí eles começaram, de alguma forma, a diminuir a popularidade do Cristo, porque fazia fenômeno? Fazia. Não tinha mais como negar. Mas aí muda essa estratégia. Não em nome de Deus, mas em nome de Beuzebú, em nome de Satanás. E aí as coisas começaram a mudar um pouco de rumo. Vamos lá, palavras-chave, fariseus. Que era uma destacada seita religiosa do judaísmo do primeiro século depois de Cristo. Eles não eram descendentes de sacerdotes, mas cumpriam religiosamente a lei nos mínimos detalhes. Eram rigorosistas demais. Também consideravam as tradições orais tão importantes quanto a lei. A gente vê isso em Mateus, no capítulo 23, versículo 23. Os fariseus se opunham a qualquer influência da cultura grega. E como eruditos na lei e nas tradições, tinham grande autoridade sobre o povo. A gente vê isso em Mateus 23, dos versículos de 2 a 6. Alguns deles eram membros do Sinédrio. Alguns dos fariseus eram membros do Sinédrio. Muitas vezes discutiam com Jesus sobre guardar o sábado. Seguiram seguir tradições e ter associação com pecadores e com cobradores de impostos. Porque eles achavam isso absurdo. Que Jesus fizesse o bem num dia de sábado. Eles acharam que no sábado não se poderia fazer o bem. Não poderia se fazer nada, na verdade. A tradição judaica dizia isso. E eles eram muito mais rigorosos nesse aspecto. Também que alegavam que Jesus não seguia as tradições porque tinha associação com pecadores, com cobradores de impostos. Eles questionavam a postura de Jesus. Alguns se tornaram cristãos, como Saulo de Tarso, que aí passou a ser Paulo de Tarso. A gente vê em Mateus, no capítulo 9, versículo 11. No capítulo 12, versículo 14. Em Marcos, no capítulo 7, versículo 5. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 2. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 26, versículo 5. Então, nós temos várias passagens onde se observa judeus, fariseus, se tornando cristãos. Então, fica aí bem claro para a gente. Joséfo, que é um dos principais historiadores, que é contemporâneo lá do Cristo, historiador judeu, fornece também pormenores sobre a crença dos fariseus. Ele diz o seguinte. Eles creem que almas têm poder de sobreviver à morte e que há recompensas e punições debaixo da terra para os que levaram uma vida de virtude ou uma vida de vício. Encarceramento eterno é o destino das almas mais, mas ao passo que as almas boas recebem passagem fácil para uma nova vida. Eles acreditavam na vida após a morte, que havia recompensa ou punição, dependendo da virtude ou vício da vida do indivíduo, que existiam encarceramento eterno para os maus e passagem para uma nova vida para os bons. Eles sustentam que toda alma é imperecível, mas que só a alma dos bons passa para o outro corpo, ao passo que a alma dos iníquos sofre punição eterna. Sobre as ideias deles a respeito do destino ou da providência, Joséfo relata o seguinte, eles, os fariseus, atribuem tudo ao destino e a Deus. Acreditam agir corretamente ou, de outro modo, depende, na realidade, na maior parte dos homens, mas que em cada ação o destino coopera. Isso aí é de um livro que é a Guerra Judaica, no capítulo 2, página 162 e 163, que fala, tem essa passagem aí, que fala sobre Joséfo citando isso. Então, nós estamos aqui fazendo um apanhado inicial, como a gente sempre faz, as palavras-chave, estamos aqui abordando a questão dos judeus para que o nosso estudo fique melhor. E aí vamos agora começar a detalhar o nosso estudo, esses dois versículos. Numa dos versículos fala assim, eles pedem um sinal do céu, que é o que os fariseus pedem ao Cristo. Lucas também apresenta a petição de um sinal em conexão com a palavra de Jesus contra os fariseus, mas coloca a acusação dos fariseus a Jesus a de que ele expeliu os demônios pelo poder de Beuzebú em conjunto com essa petição, ao passo que o discurso de Jesus contra os fariseus aparece em seguida. Como é que eles botam? Eles botam primeiro isso, e aí entra Jesus falando sobre a questão de Jesus um discurso contra os fariseus, falando que eles estavam usando desses subterfúgios para poder denegrir mais Jesus. A gente vê em Lucas, no capítulo 11, versículo 15 e 16, isso. O texto de Lucas, no capítulo 11, versículo 16, mostra que havia outros que já tinham feito a mesma petição e que não tinham sido os mesmos que agora lançam contra Jesus essa acusação, que Jesus curava em nome de Beuzebú. Mostra também que essa petição foi feita com espírito mau, porque diz Lucas que os outros, tentando, pediam dele um sinal do céu. Então, eles falam da questão de Jesus curar por meio de Beuzebú, de Satanás, e aí eles, para tentarem Jesus, tentando de alguma forma arrumar recursos para acusá-lo, pedem que ele apresente um sinal dos céus. Esse detalhe mostra a grande audácia daqueles homens, porquanto Jesus já fizera grande número de sinais. E números, os ditos milagres, as curas, essas coisas, Jesus já tinha feito vários. E aí eles são audaciosos e tentam lá, de alguma forma, encontrar meios de acusar Jesus de alguma coisa. E aí ficavam tentando, que Jesus fizesse as coisas que eles queriam. Eles queriam um sinal do céu. Talvez esperassem mais do que um milagre físico, como a cura. Talvez quisessem que Jesus fizesse parar o sol, como nos dias de Josué, que a gente vê no Velho Testamento, passagem falando sobre isso. Algo como o fogo caído do céu, como nos tempos de Elias. A gente, no Velho Testamento, tem algumas passagens falando sobre esse tipo de coisa. Ou um anjo de grande glória descesse dos céus, ou outra coisa de natureza semelhante. Eles queriam algo assim grandioso. Talvez aqueles homens considerassem as curas como meros sinais da terra. Quando muito, e o texto mostra que eles pensavam que a ação de expelir um demônio era de fato um sinal do inferno. Então, a gente vê... Ou queriam também uma grande voz que viessem falar dos céus, como a gente vê lá no batismo de Jesus por João Batista. Eles queriam alguma coisa grandiosa que eles pudessem presenciar. Eles queriam alguma coisa desse tipo. Era estratégia. A gente não sabe o que passa na cabeça dessas pessoas. Eles eram extremamente audaciosos. Estavam, de alguma forma, tentando encontrar meios de acusar Jesus. Eles queriam fazer alguma coisa para impedir o crescimento da popularidade de Jesus. Porque se sentiram acuados, se sentiram com medo. Porque eles começaram a ver que surja um homem com um verbo espetacular. A maneira que Jesus se expressava era fora do padrão. E agregando a isso que fazia sinais. Curava, parava os ventos, a tempestade, andava sobre as águas. Isso, para eles, deve ter sido uma coisa temerosa. porque eles tinham um status quo que era aquela situação, aquele poder, aquele respeito de toda uma sociedade e acharam que isso poderia estar em perigo. Porque Jesus veio modificar tudo. Jesus não vivia na pompa que eles e fazia sinais. E eles, com tudo aquilo, com tudo o que pregavam, o que diziam, o que era, não conseguiam fazer isso. e aí ficava duvidoso para eles se Jesus iria, de alguma forma, destruir esse império, podemos dizer assim, que eles viviam. Esse poder que tinham. Vamos fazer um pequeno intervalo e já retornamos com o programa Nos Caminhos de Jesus. Até já. Estamos apresentando Nos Caminhos de Jesus a vida e ensinos do guia e modelo da humanidade. Apresentação, Paulo Guedes. Estamos de volta. Hoje estamos falando sobre a passagem de Mateus, capítulo 12, versículo 38 e 39. A passagem diz o seguinte. Então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. E ele respondeu, uma geração perversa e adulta pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal do profeta Jonas. Sinal do céu. A gente vinha até falando agora há pouco antes do intervalo. Agora, os fariseus estavam exigindo um sinal do céu que provasse sua missão messiânica. Já não bastava tudo o que tinham visto. Provavelmente, fizeram essa petição duvidando que Jesus fosse capaz de atendê-la. Eles sempre tentavam fazer Jesus fracassar de alguma forma. Então, teriam um argumento contra ele, dizendo, ele faz sinais da terra e sinais do inferno. Porque eles diziam, quem cura essas curas eram sinais da terra. E expulsar demônio eram sinais do inferno. E ele falava, ele faz isso porque é aliado de Satanás, mas não pode apresentar o sinal do céu porque não é aliado de Deus. Portanto, não pode ser o Messias, conforme ele diz. lemos que nos tempos do Messias, conforme está lá no Velho Testamento, os judeus esperariam que ele fizesse sinais do céu. Agora, o que é sinal do céu? É uma coisa muito, assim, muito difícil de se relatar corretamente o que seria um sinal do céu. Uma voz vindo do céu e falando sobre Jesus aconteceu. Parar a tempestade, andar sobre as águas, parar os ventos, Jesus fez. Curar enfermidades ditas incuráveis na época, Jesus fez. Ressuscitar mortos, Jesus, temos duas passagens que eles lá na época consideraram como ressuscitar e mortos. A filha de Jairo, nós temos também Lázaro. Então, o que seria? eles queriam de alguma forma denegrir Jesus. E Jesus diz uma geração má e adúltera. Olha como Jesus era firme. As pessoas, às vezes, eu fico muito questionando que tem alguma linha que diz que tudo que é mais duro, tudo que é mais incisivo, não tem a ver com Cristo. as pessoas apontam o dedo para muitas vezes para algumas atitudes quando nós somos mais ríspidos, como somos mais, cobramos mais, coexigimos mais, apontamos a hipocrisia, dizem que isso não é ser cristão. Mas Jesus fazia isso. Não é verdade? Foi assim chamada porque havia essa... Jesus chamou eles assim porque havia partido os laços que prendiam a Deus. ou no Salmo 73, versículo 27 e Isaías no capítulo 57, versículo 3 fala isso. O texto de Jeremias no capítulo 3, versículo 20 diz o seguinte Deveras como mulher se aparta aleivosamente do seu marido. Assim aleivosamente te houveste comigo, ó casa de Israel, diz o Senhor. Alguns intérpretes opinam que o texto fala de adultério físico e não somente de adultério espiritual. Na história dos judeus descobre-se que ao tempo de Jesus o rabino Jocanã Ben-Zakai anulou a lei concernente a água amarga conforme está em Números capítulo 5 versículo 14 a 31 que provava os casos de infidelidade suspeita da parte das mulheres casadas por causa da multiplicação extraordinária desses casos. Essa citação predizia o caráter do povo durante os dias do Messias. Quando vier o Messias ou no século em que vier o filho de Davi aumentará a impudência os cereais e o vinho encarecerão o governo será composto de hereges e as sinagogas se tornarão casas de prostituição. Está no Mishnahá capítulo 9 que é do século 15 Então isso aí são as tradições que eram orais que foram anotadas no século 15 virou o livro no século 15 Então a gente encontra isso lá Quando vier o Messias ou no século em que vier o filho de Davi aumentará a impudência os cereais e o vinho encarecerão o governo será composto de hereges e as sinagogas se tornarão casa de prostituição Jesus chama geração má e adultra em referência a isso Ninive cidade da Assíria fundada por Nirod poderoso caçador em oposição a Jeová a Deus junto com Reobot Ir Calá e Recém constituía a grande cidade a gente vê isso em Gênesis capítulo 10 versículo 9 versículo 11 versículo 12 e Miqués capítulo 5 versículo 6 Muito mais tarde tornou-se a capital do império assírio como o tal Ninive era uma cidade de derramamento de sangue porque os assírios travavam muitas guerras de conquista e usavam métodos brutais na matança dos guerreiros capturados sem dúvida a campanha militares contribuíam muito para a riqueza da cidade a principal deidade de Ninive parece ter sido estar deusa do amor e da guerra então a gente vai observando aí passagens do Velho Testamento para entender isso que aí está se falando da geração má palavra-chave Ninive porque era ligado a isso nos tempos de Jonas então por que que a gente vai entender o que que é Ninive que aí o profeta Jonas o profeta Jonas o profeta no nono século antes de Cristo declarou a iminente ruína de Ninive por causa da iniquidade dos seus habitantes todavia visto que o povo inclusive o rei se arrependeu Deus poupou a cidade então a gente vê isso no Velho Testamento naquele tempo Ninive era uma grande cidade de três dias de caminhada havia na sua população mais de 120 mil homens essa descrição bíblica não é refutada pela evidência arqueológica André Parrot curador-chefe do Museu Nacional francês observou o seguinte assim como hoje em dia aquela parte de Londres situada dentro de seus limites antigos é muito diferente da que é chamada de Grande Londres termo que inclui os subúrbios indica uma área muito maior assim também talvez as pessoas que viviam muito longe da Assíria entendiam pela palavra Ninive o que é agora conhecido como Triângulo Assírio que se estende de Korsabad no norte até Nirund no sul e junto com uma cadeia quase contínua de povoados abrange uma distância de umas 26 milhas 42 quilômetros é o que Ninive tinha de tamanho no texto paralelo de Lucas no capítulo 11 há somente dois versículos que tratam dessa questão é o versículo que alude a experiência de Jonas no ventre do grande peixe e que simboliza a morte e a ressurreição de Jesus não aparece se não fora essa explicação haveríamos de pensar que Jesus apenas indicou o sinal que podia que pendiam apresentando a pregação de Jonas ao povo de Nínive o que eram gentios mostrando como aqueles se tinham arrependido por haverem aceito a sua mensagem os habitantes de Nínive se levantarão contra o povo de Israel no tempo de Jesus pois em face de uma pregação que não era tão poderosa como a de Jesus em que não houve milagres ou outras provas os Ninivitas se arrependeram o que Jesus está dizendo que lá no tempo de Jonas os Ninivitas se arrependeram e que agora essa massa de Adúlteros não Jesus fala de Adúlteros de geração má e adulta não estavam se arrependendo então ele compara um com o outro os Ninivitas seriam um testemunho contra a geração israelita dos dias de Jesus porquanto essa eles frutavam de todas as vantagens possíveis embora no meio deles tivesse um profeta muito maior do que Jonas que apresentava provas de ser o próprio Messia a despeito do que a maioria do povo rejeitara a sua missão messiânica conforme as narrativas de Mateus porém o principal sinal seria a ressurreição de Jesus ficando também subentendida a pregação dessa ressurreição e suas implicações por parte dos apóstolos e de outros cristãos primitivos nenhum povo jamais receberia sinal tão portentoso quanto esse e mesmo assim rejeitar o sinal Jesus está questionando lá vocês querem um sinal o maior sinal sou eu os meus feitos o meu estar aqui e o maior sinal será a minha ressurreição ele deixava isso claro porque quando fala de Jonas porque a história de Jonas foi engolido pela baleia e aí depois ele voltou então é como se ficasse no seio da terra e retorna que foi acontecer com Jesus há muitas profecias e sinais sobre o Cristo primeira seu nascimento simbolizado pelos sinais de Isaac de Samuel e de outros dois sua morte simbolizada pelos sinais de Abel Isaac e Zacarias e os sacrifícios diários e anuais três sua ressurreição simbolizada pelos sinais de Isaac e Daniel os três jovens hebreus na fornalha a venda de José e a sua sobrevivência no Egito mas acima de tudo a narrativa de Jonas e do peixe gigante que o tragara lembremos-nos de que o próprio Jonas falou do estômago do peixe como se estivesse no Hades o lugar dos mortos então a gente observa como o Velho Testamento falava de sinais e o maior sinal de todos é a própria do Cristo a ressurreição do Cristo a vinda do Cristo toda a sua trajetória nesses três anos de pregação lá pelas terras de Israel isso é o grande sinal isso é a grande obra que Jesus deixa até hoje nós temos como um grande sinal do Cristo o próprio Evangelho basta que sigamos o Evangelho que toda uma transformação vai ocorrer em nossas vidas isso está muito claro e todos aqueles que fizeram isso reconheceram o grande sinal dado pelo Cristo ficamos por aqui semana que vem estaremos mais uma vez reunidos com o programa Nos Caminhos de Jesus até lá se Deus quiser A Rádio Rio de Janeiro apresentou Nos Caminhos de Jesus A visão espírita sobre o guia e modelo da humanidade Produção e apresentação Paulo Guedes A Rádio Rio de Janeiro